Música E não encontro nada Sou pobre resto de esperança A beira de uma estrada Música Preciso acabar Logo com isso Música Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Música 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 Agora os caminhos que eu estou indo, se confunde em mim, vem pra ti Só me acolhe bem bem que eu estou correndo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Só me acolhe bem que eu estou correndo lentamente Só me acolhe bem que eu estou correndo lentamente Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo